Sensei, seu espírito flui através de mim, e agora ele floresce em uma nova geração. No entanto, conseguiremos impedir que a história torne a se repetir. Acho que já é hora de aprendermos a técnica, Radu. Estamos prontos, mestre. Satsui no Radu. Esse lugar não te dá um mau pressentimento? Satsui no Radu não é algo que vai querer aprender. E os resultados? Eu falo isso por experiência própria. Como você pode deixar isso acontecer? Saia da minha frente! Se você voltar aqui, não será considerado um estudante ou membro da família. Apenas como um inimigo do nosso clã. Como foi que o mestre Gotetsu morreu? Rezei para que esse dia nunca chegasse. O Shunong Satsui é superior ao Satsui no Radu. Não é apenas um mito. Progkin! Progkin! Naquele momento, senti um poder que jamais havia sentido antes. Está da sua vista, ele. Ele não é, não é. Não é. Ah! Hadouken! Mestre! Ah! Ah! Ah!